E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo Obrigado meu mano que eu te mato porque eu vou na ousadia, olha só parceiro Mike Vita, 777 que é de mim, só se for na loteria Obrigado meu mano, tudo aqui na rima no iJunker, olha só parceiro que eu faço um blush, um flow, um rosa, mano, porque eu tô jogando pôquer Eu tô jogando pôquer, só que você sabe que agora eu sou milênio, sabe que eu faço um bagulho e cada hora eu tô forte igual tudo que está aí Fala de loteria, mas você não pia que eu faço poesia, só que não esquece mano, me arranca a cabeça de MC Tá lembrando que sempre é o maior prêmio É o maior prêmio, de verdade não é meu mano, tudo aqui só rima, é um lixo, olha só parceiro pra ganhar de mim, você é um animal, ganha no jogo do bicho Tá ligado não é meu mano, que eu chuto essa garrafa, olha só parceiro que eu mexo ao topo, set cola, é pra um james, jogo do bicho, só um chão de girafa Ei, a girafa tudo bem, sabe que agora deixa eu te falar Se você quer flow, pode vir comigo que é o evento que vai te ensinar Ele fala muito, só que você sabe que agora mamando você vai ter que ensinar Ganhar o jogo do bicho, só rima que é lixo, onde você perde, valeu, anda, vinte e ar Olha só parceiro, você tá falando muito nessa pista, com certeza você não vai deslizar Tentou fazer um flow, só que só ficou uma bosta, de verdade nega, mas não falei deslizar Olha só parceiro, você na trama do bruxo, só que o set é o hit, ele é lá do Madagascar Todo bem, sabe que agora meu mano, eu faço um bagulho da hora Por isso que agora você vem bater de frente, só que contra ele, enfim, se a gente chora Faço um bagulho cada hora, esse daqui que vai ser o intuito Você fala que é o Julius, vou te mandar pra fora e você se remexe muito Se remexe muito e você deda, fazendo mensagem nessa rima de inocência Olha só parceiro, porque eu me remexe muito que eu cantando mama, com certeza dançando Até o breaking dance, ei, só que você tá ligado mano Já desligou com certeza, meu mano, só rima com o Roy Ei, lembre-se, cara de b-boy, eu tô representando os MC, os b-boy Palma, palma, palma Quanto eu faço a levada é como o Mildo Finger O tempo passa e o cabelo não extingue Eu não temo tubarão martelo nem tubarão tigre Pois o oceano tá lá embaixo e lá embaixo não atinge Lá embaixo não atinge, lá embaixo não atinge Você falou de tigre, eu sou o Leopardo da Vinci Aí cê saca porque eu já tô na resposta Mas pra ganhar os peixes eu não sou amigo da onça Cê pode ser o Leopardo, pode ser o Leonardo Mas como MC você só apresentou retardo E não importa eu faço uma levada pro maldinho de lixo Você não é de cabrio, eu sou MC de capricho MC de capricho, aqui não é capaz de caprichar nas besteiras e todos os versos que faz Aí Leonardo tá à toa, eu sou o Michelangelo Uma bradearte em pessoa, uma bradearte em pessoa Só que ele não faz a rima e não tá à toa Por isso que eu tô desenvolvendo Eu sou o Mestre Splinter, Michelangelo, você só tá aprendendo Essa que é a parada, Mestre Splinter combina Em ser um rato de quebrada Aí, eu sou o cara verdadeiro A tampa que você me deu, eu voei igual do poeiro Eu não sou rato de quebrada, eu tô mais pro rato da França Tipo um ratador, eu tô trazendo a esperança Mas eu faço de improvisação, ele é o Antonego É bom criticando, cozinhando não Cozinhando não, porque eu não sou master chef Eu sou hip hop, eu tô mais pra cama, master flash Aí você entende, o cara é no Brasil Só pensa com um rato controlando o seu fio Palma sua batalha, seu amigo Pela palma, palma É quatro, tem três Queria entender a burrice de vocês Porque eu quero entender a burrice de vocês Você podia me apanhar, você mandou o meu freguês Ele falou pra começar, não era quatro nem três Mas na hora de rimar, gaguejou verso não fez E já deu pra entender que o bagulho foi assim Se ataca, meu amigo, isso é medo de fim Medo de você, toma só, gente O que que cê vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se zombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a trilha sonora Mas tu te esqueceu Que o presente tá sendo agora Tu já me venceu Por isso me desmerece Mas já sou que tu esqueceu Quem apanha nunca esquece Tô sem medo de você Tô com parte da nova aula Eu nunca vi capa preta Ter medo de um chihuahua Apanha não te esquece Na frente do povo Você não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Você vai apanhar de novo Toma aí, filha sonora Eu tô apanhando Não me bateu até agora Ele não entendeu Porque eu vim lá do sul Não esquece que o chihuahua Morte mais que pitbull Eu nunca vi um chihuahua Morte mais que pitbull E assim que cê falou Te mando tomar no cu Falando de filha sonora Vai tomar no seu cu Minha rima é a filha de Você voltando pro sul Abra, 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 abra Pacheiro tá gaguejando Primeiro sai do meu bolso Daquilo eu tô te escutando Cabe na tonada Aprende a passar cabeça E me respeita agora Alva a torreio Ok, ye 3, 2, 1 Sabe que eu Entro no pit e sai Seja tempo Até porque quando eu começo a amar O Vinicius ZN vai entender contra as suas rimas de suporte Tem ZN no fogo, mas vai acabar sem norte Falou que vai acabar sem norte, mano, eu te garanto Que é só com soco meu que tu voa pra todo canto Mano, ao que consome eu tô no clima No palco o que ganha não é nome se arriba Não é nome se arriba, graças a Deus Mas tranquilidade agora eu já vou seguindo com os meus Ele ganha com o murro, de você eu tenho dó É o MC Saitama, garante uma punch só Se tu vai gravar numa rima, ela não foi esperta Larga um bike, desce do palco, senão vai ficar careca Ei, já percebeu que eu tô no clima? Erano e punch em mim só sabe fazer uma rima Tanto uma rima, esse é o proceder Careca te rebocando e tô careca de saber Cê é voltante Hoje cê perde pudeiros, ele já se engana Falou de Saitama, mas o berço é gênios Essa rima é mais velha que o meu avô O meu freestyle é constante Eu vim com o degradê pra matar em mim Se degradante Porra! Por isso eu perdi de garanto Ele é do degradê, perde e sai pelos cantos Eu não vou perder e nem sair pelos cantos Já ouviram o ditado, calvo aos 20 anos Seguimos nessa linha Eu passo nesse fim Aqui tem entrada e a saída é logo ali Mesa projetária, ainda bem que você sabe Já pode ir embora Meu mano, eu tenho a minha história e se a sua espera A saída é ali, mano a porta te espera O meu cara tava de porta só Minha graça tava de par Onde trap não se prepara Sabe ano de onde dispara Você é peinada com gole Faz o gole É que nem prova de bala Quem tá falando que vai ser campeão Ai caralho, isso só tem fala Cavo de dedo, exagero Hoje com o Johnny é só de lala Vai rolar pra gola Sabe que eu não choro Já acabo contigo Meu cu foi fudido Cheio de espinha Cê não é meu amigo Sabe andando pro chão Eu não quero te olhar Olha pro chão, pode encarar Continua olhando pro chão Tu vai pra lá É uma ideia de mano Com certeza você nem encaixou aqui na batida Tudo bem se eu parar no chão Tu vai ser a primeira vez Faz a barba no chão Eu vou subir na minha vida Isso aí é normal, é um ciclo Você não pode se acomodar Por isso que eu já caí, já subi É questão mano de saber o lugar Tudo bem meu mano Você falou muita merda Tá ligado que aqui você é fraude Eu não vou perder de dois a zero Sou a porta do lutador E a luta nunca acaba em dois rounds Você tá ligado sem a fraude Você sabe que eu juro paude Mas aqui o problema meu mano É que eu vou ganhar E vai ser por nocaute Tipo o KOT é feio Eu quis coitar minha vez Mas é quatro vezes Feliz, mas cê sabe Eu posso também sim Mas você me você conversa Pelo visto que não sabe botar Pelo visto que tá quase nocauteado Calma aí que você já já vai bombar Você é uma bola, não pode crer Meu mano tá coletando a prova de bala É a bola Hoje cê vai pra bala É a polo Hoje cê vai pra bala Carreira solo Nesse mic Pra matar o mala Tudo bem Né meu mano Nessa improvisação Charlie do Bronco Sabota do cumpri Hoje eu te mato Sem parar do canão Vai rolar Pega o canão Não, não faz No capão Redondo Fuma no húmus Cria Dando rolê Cê não tá animado Minha correria E deixa com o seu ombro Você falou de mala Você tá de gracinha Maluquei Hoje cê vai dentro Da mochilinha Todo mundo Tudo bem Tudo bem Ei Vamos aí Que quem conta Ei Bom Tudo bem Demora uma Aquele bicho Essa rima até foi boa Não deu pra entender O apolo não tá à toa E ele vai responder Você falou da mochilinha Aqui eu vou debater Até essa mochila tem mais bagagem que você Essa é o tubarão Mas nesse mar você não navega Mano, você é feio, não flaga Essas ideias agora a gente pega e não flaga Porque se aplaude não passa Só tá tranquilo e calmo, né em casa Jogo tem que ser com raça Bota sua cara Que é na refém, é nóis sabe, mas nóis arrebaixa Vamos botar mais as rimas Eles querem curtir o clima Já sabem fazer o show Negão se move pra cima Eu te derrubo na chuva de couro Desse jeito eu não tenho Vai mais do meu desempenho A vida não é desenho Ai meu parceiro Cheio dando cento por cento Eu sou pra mais de 100% E com o outro vai ver Mano, o namorado vai se foder Vai me deixar no chão É o deitado doce Não é do mais que você Vai me deixar no chão Que nem ninguém A arruzada vai tentar Vai ligar do que não vai lá Agora cê sabe meu mano Eu vou te exterminar Você sabe meu mano Que eu acabo contigo Então vem bota o peito com a bala Eu cheguei devagar No primeiro que foi Meu quinto que é ler Eu te lala Mas se vai ser tudo meu mano Nós não vai parar Essa ideia Que é da tapa Na cara da suta É daquela sua cara Eu vou voar O peiro na plateia Foi boa intenção Mas cê vacilou Mano de novo Cê deitar no chão Lá foi o melhor momento Que você rimou Por enquanto Eu já vi De todos os vestes Você só foi o José Você pega a mojinha Você pega a mojinha Você pega a cezinha Aí mano Chaco Eu vou te deitar no bando Que eu sigo Você pulou Agora acelerando Sabe que a certeza Eu sou um trem Só deita no chão Pra ver se você acertou O ponte de banho também Eu vou te dar no bando Eu te ligado Meu parceiro Que você é uma fraude Eu não vou te dar no bando Eu passei no primeiro Senão é treze O seu round Mano para de ver teu louco Cê não ganhou Porque não demonstrou O seu esforço Se eu deitar no chão Com certeza eu manda rima Se eles vão pra cima Eu trouxe o seu pescoço Mas não é sobre isso aí Não adianta nada Você vai ser a bela Do seu teatro Eu passo perto Eu vou te dar no bando Eu já te vou lá Pelo bolso Porque eu sou fabuloso Você vai dar um tapo Só sobre as suas costas Mas você sabe Meu mano Que você é um escrotão Fica dentro do meu mano Sabe que tu tá apanhado Vai lancer meu pescoço Eu tô perdendo Para ele rotando